A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou nesta semana a proibição da comercialização do azeite extra virgem de duas marcas diferentes. Eu sou Letícia Furlan e hoje eu te falo sobre a decisão da Anvisa e sobre o que o consumidor pode fazer caso tenha comprado os azeites. Se você quer ficar por dentro das principais notícias sobre o Brasil e o mundo, aproveita para curtir esse vídeo e seguir a gente aqui no canal da Exame. De acordo com a medida publicada no Diário Oficial da União, todos os lotes da marca Serrano e Cordilheira tiveram sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos no país. A Anvisa também determinou a apreensão das unidades disponíveis no mercado. A decisão foi motivada pelo fato de os produtos serem trazidos e distribuídos no Brasil por estabelecimentos desconhecidos. O que infringe a legislação sanitária nacional. Em março deste ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária já havia determinado o recolhimento de dez marcas de azeites de oliva extra virgem. Na época, estavam inclusas as marcas Terra de Óbidos, Serra Morena, de Alcântara e Vicenzo. Isso fazia parte dos desdobramentos da Operação Getsemani, que identificou um esquema de importação, adulteração e distribuição de azeites fraudados. Segundo o mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo, ficando atrás apenas do pescado. Para evitar problemas na hora da compra do azeite, é importante tomar algumas precauções. Desconfie de preços muito abaixo da média, evite comprar azeite a granel, verifique a data de validade e os ingredientes e prefira produtos com a data de envase mais recente. A Anvisa recomenda que quem adquiriu os produtos evite seu consumo e entre em contato com o local da compra para providenciar a devolução ou troca.